Um jovem de 16 anos e um de 14 foram detidos no bairro Rio Vermelho, região norte da ilha. Com eles foram apreendidos um revólver calibre .38 carregado, 30 gramas de maconha, 10 pedras de crack e uma pequena quantia em dinheiro. O adolescente de 14 anos já tinha passagem pela polícia por assassinato. Eles são acusados de terem expulsado uma família para utilizar a casa como ponto de tráfico de drogas. Os dois foram encaminhados para a sexta delegacia no centro da cidade.